Alô minha rapaziada dos paredões de Alagoas Isso aqui é da Alessandro Top Tocando o sucesso de Léo Guerra Segura na pegada E bota coca com pitum pra elas E põe aí na conta do vaqueiro Hoje eu quero curtir pra galera E dessa festa eu só saio bebo Se bora na pegada É pra tocar nos paredões, menino Tá bom, meu maestro, tem me delucado O vaqueiro chegou Me bota uma cachaça porque hoje eu estou aqui O palaçandro é show Bota uma dose pra menino, outra dose pra mim A gente vai beber, vamos extravasar Esse é o nosso dia, é fim de semana A gente tá no clima, isso é legal Ninguém vai passar mal E bota coca com pitum pra elas E põe aí na conta do vaqueiro Eu só quero curtir pra galera E dessa festa eu só saio bebo E bota coca com pitum pra elas E põe aí na conta do vaqueiro Eu só quero curtir pra galera E dessa festa eu só saio bebo O vaqueiro chegou E bota uma cachaça porque hoje eu estou aqui O palaçandro é show Tope uma dose pra menino, outra dose pra mim A gente vai beber, vamos extravasar Esse é o nosso dia, é fim de semana A gente tá no clima, isso é legal Ninguém vai passar mal E bota coca com pitum pra elas E põe aí na conta do vaqueiro Eu só quero curtir pra galera E dessa festa eu só saio bebo E bota coca com pitum pra elas Põe aí na conta do vaqueiro Eu só quero curtir pra galera E dessa festa eu só saio bebo Bota coca com pitum pra elas Seguindo desmantelos Sabara, santo, tá ouvindo Música Música Edson MP3 de Viçosa Não aceitou o nosso fim Tá desesperada falando de mim Tá espalhando por aí Meu nome nasceu boas Música Música E não vi palavra Não ouvi pensamento Tá se morrendo por dentro Tá se morrendo por dentro Cara amarrada não apai Sentimento Vem dar se morrendo por dentro Música Que eu esfriei que eu tô mal Que eu tô sensado E realmente eu tô Sem saudade de você Eu já vi foi esquecer Tá espalhando por aí Que eu não sei Eu tô mal Tô guiando Sem saudade de você Eu já vi foi esquecer Não aceitou o nosso fim Não tá desesperado falando de mim Tá espalhando por aí Meu nome nasceu boas Anda bem no círculo Cadê as meninas aqui? Quem ouvi palavra Não ouvi pensamento Dá se morrendo por dentro Dá se morrendo por dentro Cara amarrada não apai Sentimento Dá se morrendo por dentro Bora bispoza Tá espalhando por aí Que eu fiz O que eu tô sensado E realmente eu tô Sem saudade de você E eu já vi foi esquecer Tá espalhando por aí Que eu fiz E que eu tô mal O que eu tô sensado E realmente eu tô Eu fiz saudade de você E eu já fiz Mas vou te esquecer Vou te esquecer Repertório novo E perdi meu emprego E a mulher já foi pra casa Da mãe dela Que pena Disse que não volta mais pra mim Que eu não sirvo mais pra ela Mas eu vou ficar aqui chorando Nem se lamentando Nem se lamentando o leite Que já derramou Eu vou chamar dois ou três amigos Pra beber comigo E acabar com essa dor E já que ela foi embora E só me resta agora Esquecer daquele amor Já tô lascado mesmo Agora eu vou beber Vou beijar outras bocas E dar dedo pra você Garçom não se preocupe Se eu me embriagar Hoje eu durmo na rua Nem pra casa eu vou voltar Já tô lascado mesmo Agora eu vou beber Vou beijar outras bocas E dar dedo pra você Garçom não se preocupe Se eu me embriagar Hoje eu durmo na rua Nem pra casa eu vou voltar E perdi meu emprego E a mulher já foi pra casa Da mãe dela Que pena Disse que não volta mais pra mim Que eu não sirvo mais pra ela E mais eu vou ficar aqui chorando Nem me lamentando O leite que já derramou Eu vou chamar dois ou três amigos Pra beber comigo E acabar com essa dor E já que ela foi embora E só me resta agora Esquecer daquele amor Já tô lascado mesmo Agora eu vou beber Vou beijar outras bocas E dar dedo pra você Garçom não se preocupe Se eu me embriagar Hoje eu durmo na rua Nem pra casa eu vou voltar Já tô lascado mesmo Agora eu vou beber Vou beijar outras bocas E dar dedo pra você Garçom não se preocupe Se eu me embriagar Hoje eu durmo na rua Nem pra casa eu vou voltar Já tô lascado mesmo Agora eu vou beber Vou beijar outras bocas E dar dedo pra você Garçom não se preocupe Se eu me embriagar Hoje eu durmo na rua Nem pra casa eu vou voltar Já tô lascado mesmo Agora eu vou beber Boteja outras roupas e dá tempo pra você Garçom não se preocupe se eu me embriagar Hoje eu durmo na rua, nem pra casa eu vou voltar Céu da Alessandro Top, repertório novo Eu empregnei, eu brisei legal A noite foi quente, não sai da minha mente Pensei numa pipeta, meu grau Eu empregnei, eu brisei legal A noite foi quente, não sai da minha mente Pensei numa pipeta, meu grau O lance rolou, foi uma coisa louca E beijo na boca, pura pegação Os corpos zoaram, se entrelaçaram Ganhou de bandeja o meu coração Pipeta, meu grau Foi sensacional Bom te conhecer Eu quero ficar de novo com você Piveta, meu grau Foi sensacional Vou te conhecer Eu quero ficar de novo com você Eu empregnei, eu brisei legal A noite foi quente, não sai da minha mente Pensei numa pipeta, meu grau Eu empregnei, eu brisei legal A noite foi quente, não sai da minha mente Pensei numa pipeta, meu grau O lance rolou, foi uma coisa louca E beijo na boca, pura pegação Os corpos zoaram, se entrelaçaram Ganhou de bandeja o meu coração Piveta, meu grau Piveta, meu grau Foi sensacional Vou te conhecer Eu quero ficar de novo com você Piveta, meu grau Foi sensacional Vou te conhecer Eu quero ficar de novo com você Repertório novo A minha vida tá tão bagunçada E a culpada é você Você, você Desde o dia que se foi embora Eu só sei beber, beber, beber Pense numa zica do caramba Tô sentado na calça Vai um litro de cana Coitado no meu folhinho de ouvido Tem que me aturar Sofrer junto comigo Já tô secando um litro Hoje a saudade tá demais Eita, que falta que você faz Eita, que falta que você faz Já tô secando um litro Hoje a saudade tá demais Eita, que falta que você faz Eita, que falta que você faz Santo Alessandro Top Em nome de Carros Produções A minha vida tá tão bagunçada E a culpada é você Você, você Desde o dia que se foi embora Eu só sei beber, beber, beber Pense numa zica do caramba Tô sentado na calça Vai um litro de cana Coitado no meu folhinho de ouvido Tem que me aturar Sofrer junto comigo Já tô secando um litro Hoje a saudade tá demais Eita, que falta que você faz Eita, que falta que você faz Já tô secando um litro Hoje a saudade tá demais Eita, que falta que você faz Eita, que falta que você faz Eita, que falta que você faz Alô, Paredão, que barato Isso é do Alessandro Top, menino Perfeita R.A. Story Tamo de um tempo Eu sei que você fala por aí E não Me jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar E vem me procurar Eu era só o lanço, uma distração O meu corpo era sua dimensão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama marrotada Da sopa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Não tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Oh, bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí Que não Eu jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Oh, bebe e vem me procurar Eu era só o lanço, uma distração O meu corpo era sua dimensão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Mas tá sentindo falta Da cama marrotada Da sopa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Não tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Caiu na madrugada E viu que tava errada Não tá desesperada E viu que tava errada E louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Mas tá sentindo falta Da cama marrotada Da sopa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Não tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar E bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar E bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar E bebe e vem me procurar Estúdio DMD, milírio Diretamente de Cajueiro Alô meu maestro DMD Luca Repertório novo Música nova Da leção do top Azar no jogo do amor Mais sorte no jogo do copo A cada desilusão É mais uma dose que eu dobro Minha ex-mã me largou E está com outro Terminou há dois dias E puxou foto de um ano de namoro O cara do trabalho Me apresentou a solução E virou meu lema de vida Minha nova convicção Segue o baile Se a namorada te deixou Segue o baile Se era cilada não era amor Segue o baile Se bebe e vem pra sua ex-ligou Se chorei e sorri O importante é que o baile Segue o baile Se a namorada te deixou Segue o baile Se era cilada não era amor Segue o baile Se bebe e vem pra sua ex-ligou Se chorei e sorri O importante é que o baile ia seguir Minha ex-mão me largou e está com outro Terminou há dois dias E puxou foto de um ano de namoro O cara do trabalho me apresentou a solução E virou meu lema de vida Minha nova convicção Segue o baile, se a namorada te deixou Segue o baile, se era cilada não era amor Segue o baile, se bebeu e pra sua ex-legou Chorei e sorri, o importante é que o baile Segue o baile, se a namorada te deixou Segue o baile, se era cilada não era amor Segue o baile, se bebeu e pra sua ex-legou Se chorei e sorri, o importante é que o baile Segue o baile, se a namorada te deixou Segue o baile, se era cilada, não era amor Segue o baile, se bebeu e pra sua exligou Se chorei ou se sorri, o importante é que o baile eu sei Segue o baile Agora tô assim, chonado, chonadinho A mulher na chama e eu não vou, é Agora tô assim, chonado, chonadinho Dessa vez o vaqueiro baladeiro sossegou Mas quem diria, eu né, que vivo em balada Sempre marcando esquema e festa de vaqueada Eu tô com a mulherada, sempre fazendo show Agora é diferente, o vaqueiro mudou Se eu vou pra vaqueada, levo minha princesinha Em vez de ir pro bar, vamos pra sorveteria Não vejo mal nenhum em me apaixonar Vaqueiro tem coração, então me pode amar Agora tô assim, chonado, chonadinho A mulher na chama e eu não vou, é Agora tô assim, chonado, chonadinho Dessa vez o vaqueiro baladeiro sossegou Agora tô assim, chonado, chonadinho A mulher na chama e eu não vou, é Agora tô assim, chonado, chonadinho Dessa vez o vaqueiro baladeiro estourou Mas quem diria, eu né, que vivo em balada Sempre marcando esquema e festa de vaqueada Eu tô com a mulherada, sempre marcando show Agora é diferente, o da Alessandro mudou Se eu vou pra vaqueada, levo minha princesinha Em vez de ir pro bar, vamos pra sorveteria Não vejo mal nenhum em me apaixonar Vaqueiro tem coração, então me pode amar Agora tô assim, chonado, chonadinho A mulher na chama e eu não vou, é Agora tô assim, chonado, chonadinho Dessa vez o vaqueiro baladeiro sossegou Agora tô assim, chonado, chonadinho A mulher na chama e eu não vou, é Agora tô assim, chonado, chonadinho Dessa vez o vaqueiro baladeiro sossegou Simbora, vai pegar, Almeida Isso é pra tocar em todos os paredores de Alagoas Isso é da Alessandro Tope, o estouro do Brasil Em nome de Carros Produções Da minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou E tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu E tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Mas tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu E tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Da minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Mas tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu E tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu E tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu E tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu E tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu E CDT é pra tocar nos baledões E a gente vai cantar assim ó Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas olha só Foi tudo resolvido E o que era solidão Se transformou em alegria Eu esqueço meus problemas Quando estou em sua vida Agora o povo de Viçosa E com você fica tudo Fica difícil até de escolher Eu tô falando é de beber Eu tô falando é de beber Vamos, 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 vamos Porque eu esqueço meus problemas Quando estou em sua companhia E quando você fica tudo mais fácil Fica difícil até me escolher Quando estou, sai do chão Eu tô falando é de beber Não pirica, fica mesmo só se for Eu tô falando é de beber Te encher a cara Eu vou seguir e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber Bora piritar Olha Alessandro Eu tô falando é de beber Te encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Vai Vai, que chada É uma sombra assim, ó Eu tô falando é de beber Bora piritar Pra ficar melhor só se for Eu tô falando é de beber Eu tô falando é de beber Por amor na cara Essa cena é de ser Pega esse ente que acabou Se eu sei, né? Só por são amizade Sem muito títico Faz um sinalzinho assim, ó Tchau Essa noite E aí? Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de eu Essa noite E essa noite Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de eu Sem contato com Te vendo, mano, quero dizer que vai voltar Sou parado, quero dizer que eu despeci Mano com foda Ó o bonezinho, chapéu branca aí, ó A chora que eu quero voltar Assim um dia a gente se bater na rua Por um algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou, amor Mas se você quiser Então não só me larguer Sem muito tímida Essa noite E essa noite Sem abraço e nem beijo E essa noite E essa noite Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento É só, é só, é só, e vai E essa noite Essa noite Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex Sem contato com E essa noite É só, é só É só, é só, é só É só, é só Chá É só, é só, é só cmыч É só happens, você vai O amor me pegou Vou dizer no meu peito Sabe que fiz besteira com ela Eu vacilei Atento dos contatos Eu apaguei Mude meu estado e hoje eu tô comportado Agora essa pessoa acerta a prata do seu lado Bebe, não vá Não se vá Bebe, não vá Tome a senha do meu celular Bora, bebê Bebe, não vá Bebe, não vá Tome a senha do meu celular E o amor me pegou Vou dizer no meu peito Sabe que fiz besteira com ela Eu vacilei Atento dos contatos Eu apaguei Mude meu estado e hoje eu tô comportado Agora essa pessoa acerta a prata do seu lado Bebe, não vá Bebe, não vá Bebe, não vá Tome a senha do meu celular Vai dar seu, bicho Vai Bebe, não vá Não se vá Bebe, não vá Tome a senha do meu celular Bebe, bebe Bebe, não vá Não se vá Tome a senha do meu celular Bora, 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 bebê Daqui a pouco Bacanas É pra bacana o pai Tome a senha do meu celular Toma, toma Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim E hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando E hoje eu mando o meu delejo E também mando o delejo E foi a noite toda assim Ela grudou em mim E pra fazer bom tem ser raiz E a melhor coisa É o amor do meu amor É nossa porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudou em mim Tome a senha do meu celular E a melhor coisa É o amor do meu garante É dançar porra beijando Tchau Quero ver quem vai dançar porra beijando Com a combinação Para se morrer Timo e um Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Hoje eu mato o meu delejo E também mato Agora no final Canta aí vai! E foi a noite toda assim Ela grudou em mim Arromar cebola tem que ser raiz A melhor coisa No mundo eu garanto Mas foi a noite toda assim Ela grudou em mim Arromar cebola tem que ser raiz A melhor coisa No mundo eu garanto Mas ela só forró beijando Forró beijando é o nome da música Sensato de tudo melhor Forró beijando é o nome da música Forró beijando é o nome da música Mas pra te esquecer O primeiro passo era não beber O segundo dela é dar seu celular O terceiro meu nem acabei de ver Abra a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar essa cama Que você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca Sabe seduzar Eu quero bagunçar essa cama Que você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca Vou descontar na sua boca Para o vaqueira mamãe Vai, opa, opa Você merece entrar pra ver Meu parceiro vem pra do sol Daqui a pouco bacanas pra você Mas eu tentei me entregar a outro alguém Com a má de quem deixava a irmã pra você Não deveria existir o manual Me ensinando como faz pra te esquecer O primeiro passo era não beber O segundo dela é dar seu celular O terceiro meu nem acabei de ler Abra a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar essa cama E você fez com o meu coração E você fez com o meu coração E você fez com o meu coração Essa decepção Vai no Zaza É isso, mano Essa decepção Vai com o Rosa Vai com o Rosa Estamos lançando o top Prefeitura principal de missão Agência Mediapolitoral Vai ver Tamo junto, Viçosa Bora cantar uma música que tá conhecida Em todas as águias do Brasil Já toca até na Só Toca Top Bora Eita Rapaz Vocês são demais, é Bora, Viçosa Fez estrago em mim Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês que eu não sei o que é chorar Mas eu não vou Mas eu não vou prometer Depois que eu ligar Vai te procurar É que a bebida faz A saudade lembrar Viçosa E se eu te Sai uma voz Deixa baixinho Deixa baixinho E não me atende não Pro meu coração Pro meu coração A recaída é inimiga da razão Não me atende não A porta não é velha E se eu me atender o velho Mas na esperança Pro meu coração A recaída é inimiga da razão Fez estrago em mim Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês que eu não sei Alô Alana Tamo junto Mas eu não vou prometer Depois que eu beber Não vai te procurar É que a bebida Já te chamou E se eu te ligar Não me atende não A porta não é velha E se a porta não tem Mas só isso Pro meu coração A recaída é inimiga da razão Não me atende não A porta não é velha E se eu me atender Eu me senti aqui Dá pro meu coração A recaída é inimiga da razão Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope zelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope zelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope zelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado Pessoa se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Tchau!